Eu gosto de pegar peito de frango e fazer na panela com manteiga. Nossa! Floresta Vermelha é o mapa de quem? Não sei, mano. Acho que pode ser tanto da Houndress quanto da Bruxa. Não, da Bruxa é o mapa não. Mostra o barco. O mapa assim. Os caras estão todos no fundo. É. Agora fazer o gênero. O maluco é a lenda. O maluco é a lenda, velho. Carinha, eu tô tirando. Pode ser esquerdo. Não, acho que ela tá ali em cima. Pera aí. Eu pensei que ela tinha descido. Eu jurava que eu chutei ela caindo. Eu também, velho. Eu também, velho. Eu vi a calça dela. Claudete é um boneco feio, né, mano? Ela desceu? Meu Deus, olha isso. Por essa tu não esperava, né, Claudete? Machadinha de qualidade. Opa. Eu tô começando a achar que eles erram o skill check de propósito, velho. Vamos lá, vamos ver, vamos ver. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, pula. Ah, eu sempre quis fazer isso. O outro tá com a machadinha, né? Vou salvar ali, eu acho. Vão, vão, vão. É, eu tomei no cu. É, eu tomei no cu, velho. Ué! Boa, Thiago. Vai dar, não. É uma palhaçada, velho. Oxi, ela tá com a palhaçada, meu sonata, velho. Aí você foi a Lena também, né, Thiago? É. É. Se tu tivesse com agitação e tal, beleza. Opa. Tudo bom, amiguinha? Não. Olha isso. Olha que tanto é skill que esses caras erram, velho. Não é possível, mano. Agora vai dar. Já te vi. Já te vi ali. É, a gente se viu, né? Já te já vi. Entendi, amiguinho. Vai, salva ela. Salva ela. Nice. Toma. Tem que acertar quantas? Quatro. Foram quantas? Três já, né? Eu perco muito esses caras no chão, velho. Fico admirado. Aquele gancho ali. Aquele gancho ali dá. Mas eles vão ser obrigados agora a parar de fazer girador e salvar, velho. Tá. Não quero nem saber. Opa. Tem que parar. Tem duas... Vai ficar campeonato, Jaguin? Como é que eu tô vendo se não tem ninguém vindo na volta? Eu tô na bola. Meu Deus, velho. Mano, esses caras erram muito skill check. Tá acabando esse girador, velho. Toma. Ah. Ah! 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 Ela vai querer pular já, ou não? Ah, demorei muito. Tem uma pallet ai, ela vai baixar, não, não ficou, o jogador ta avançado a gente ai, não foi o que eu bati, olha o David ai, entendi, a lenda ele vei, essa aqui eu tomei no cu velho, vou voltar para aquele gerador, ta chutado ai, se matou, deve ser o lado do fogo. Olha que ele jogou da cheque lá vei, não, não, eu dou a cheque. Eles vão voltar naquele, provavelmente. Voltaram já. Olha a primeira vez que eu peço a mina na partida, velho. Eu também. Ah. Nossa. Ah, é o hitbox, quando der pra me ajudar, não ajuda, né? É, ué. Olha a cor de esquerda. Ah, eu vou voltar pra aquele gerador, tio. Ah, ali, ó. Aí, ali. Hehehehe. Vocês vão ficar nessa palhaçada, eu vou ficar aqui também. Aí, ó, no gerador, tio. Agora eu vou botar a mão aí agora. Beleza. Aí, olha aí, ó. Se ela for pra muito longe, nem vale a pena, tio. Ah, foda-se. Deixa eu pegar a machada. Chuta ali já, velho. Dá pra chutar mais? Acho que já chutei já. Ah, não. Tá chutado. Censei que não tava. Se pá, eles vão pra... Vão se dividir, mano. É. Parei. Dei na casa. Em cima. Vai. Quase. Demorou. Ah, pegou. Opa. Ela tava com balança, velho. Oi? Ah, tava com balança? Acho que sim. Os mo... Agora provavelmente vão terminar o gerador. Tem. Entendi, ó. Satornini. Dá um chute aí. Eu tenho que voltar naquele gerador. Se eu tivesse de Wraith, dava pra patrulhar de bolso o gerador. Espirit? É. É. É, imaginei. Tem que voltar pra me. Ainda vai bater. Ainda vai bater. Vai bater. Ah. O que é isso? Tem que parar. Tem que parar. Ah... É... Que repente vai sair. Vê onde tá o outro? Provavelmente tá na hatch. Não, o portão que eu falo que eu... Notou a turma. É, vai fugir. Óbvio que ele vai fugir. Ah, a mina foi pra um gancho e morreu, velho. Tadinha. Entendi! O que ele fez? Entendi, velho. Tá dando te bag, entendi. Acho que joga muito. Não, 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 não. Dá te bag aí agora, bonitão. Esse gancho aí, esse gancho nessa frente. Dá te bag aí agora, bonitão. Boa, boa! sim 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 graçadão é ó ó ó ó ó carregado ó ó idiota vai dar te achou que eu ia errar o hit bobão 30 mil na conta mas 29 da partida e pega essa missão a pela missão lá que graça da hora o davi lima né era o davi lima deixa eu ver nossa para esse len de janela de oportunidade evasão urbana por isso que eu não vi o cara ó tomou no cu noel salvou sua vida agora salvou velho os caras deixaram no gancho ali velho eu vou ver o primeiro gancho não é possível que ele não deve ter pensado a vou fugir logo que ele tá de noede ele deve ter pensado ele esperar né ele é engraçadão ele é pô peraí não é possível que ele não deve ter pensado que ele não deve ter pensado que ele não não deve ter pensado que ele não deve ter pensado que ele não deve ter pensado que ele não